Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma investigação sobrenatural. Hoje estamos aqui em uma lenda nova, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago, o lugar é perigoso pelo que a gente ficou sabendo e a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não conhece esse lugar. Local perigoso, pessoal, e o casal Furacão está sempre atrás de lendas novas pra vocês. Hoje a gente estamos numa casa, na frente de uma casa que tem uma lenda, uma história muito sinistra, só que o local aqui é muito perigoso. Essa casa fica no centro da cidade e pode ser que tenha usuários de droga aí nessa casa, Thaís. Então, o local é conhecido como ter bastante usuários, né? Essa casa foi abandonada há muito tempo atrás, pessoal, e uns jovens invadiram essa casa, uns moradores de rua, usuários de droga invadiram e se apossaram do local. E eles dizem que via muito vulto, dizem que via assombração, acordava de noite arranhado. Dizem que eles eram muito atormentados nessa casa. Só que um deles falava, ah, você estava drogado, você estava alucinado por causa das drogas. Aí ficava nessa dúvida. Eles sempre falavam que via assombração, mas ficava dúvida porque eles ficavam alucinados, né, Thaís? E teve um desses moradores de rua, desses usuários de drogas, que acabou falecendo no local. Deu uma overdose nele, tanto ele usar droga e acabou falecendo no local. Depois de um tempo, esses usuários de droga, esses moradores de rua, tiveram que sair do local. Eles foram expulsos daqui. Parece que até um pessoal da vizinhança colocou fogo um dia, né, que não tinha ninguém durante o dia. Eles colocaram fogo pra ver se esse pessoal saía do local. Fizeram um baixo assinado e tiraram eles daqui, porque eles faziam a maior baderna, era muita droga rolando no local. Dizem que o vizinhança estava com medo. Então eles tiveram que sair daqui. E até mesmo porque um desses moradores de rua acabou falecendo no local. E ficou um local bem sinistro, né, Thaís? Até na calçada não passa ninguém, né, Tiago? Não passa ninguém. E o pessoal tem medo, porque de vez em quando ainda, usuários de drogas entram no local ainda pra usar droga. A gente tem que tomar cuidado, Tiago, que a gente também... O que eu tenho medo, Tiago, de a gente entrar nesse local, alguém ficar olhando e ter droga escondida aí e a pessoa achar que ainda vai roubar, entendeu? Isso, e porque é dentro da cidade, Thaís. Ó, mostra pro pessoal ver. Olha que local, gente. Galera, olha que casa sinistra. Meu Deus do céu. E bem de frente passa uma rua muito movimentada. É uma avenida. É carro o tempo inteiro. Então vai ter bastante barulho de carro. Acho que até na entrada aqui do vídeo teve bastante barulho, né, Thaís? É. Moto, carro é o tempo inteiro. Então, Thaís, vamos tomar cuidado. A gente não entrou lá ainda, pessoal. A gente não sabe se tem alguém lá. Vamos tomar cuidado, beleza? Galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e bora pra mais uma história de terror. Thaís, preparada? Vamos lá, Tiago. Vamos entrar? Vamos. Cara, essa casa é muito sinistra. Tem uns negócios aqui, pessoal. E, Thaís, aqui era cheio de lis. É? É, era. Eles traziam. Você já passou uma vez aqui na frente, né? Já. Eu já passei aqui quando tinha o pessoal, galera. E aqui era cheio de reciclagem. Eu acho que aqui era um banheiro, cara. Ah, pode ser mesmo, hein? O que tem aí? Não. Acho que era patente, ó. Então, meu. Deixa eu verificar. Tá vendo? Ah, uma concha aqui, ó. Estranho. E aqui, pelo jeito, foi quebrado, ó. Eu acho que a porta era aqui, ó. Tá vendo? Pode ser. Pode ser. Ó, a escada aqui, Thaís, ó. Sobe lá pra cima, pelo jeito. Não é por dentro da casa, né? Não sei. Será que não tem? Pode ter. Acho que deve ter, né? Eu acho que é ficar jogando fogo, ó. Porque tá tudo preto ali, cara. Vamos dar pra fora a primeira aqui, ó. Vamos. Tem alguém aí? Boa noite. Galera, tá chovendo, cara. Tá meio garuando. Ah, Tia. Esse é o problema. Tem alguém aí? Eu acho que o fogo começou daqui, cara, ó. Acho que aqui era uma garagem, ó. Então, mas quem colocou fogo foi o... Parece que foi a vizinhança. É, então. Acho que eles devem ter colocado por aqui, ó. Tá vendo que aqui é um muro já, ó. Ah. Eles devem ter colocado fogo por aqui, ó. E pegou fogo. Tem alguém aí? Taís, pelo jeito, trouxeram a mangueira lá da outra casa pra cá, ó. Será que tem uma casa aqui? Não sei. Opa, boa noite. Boa noite. Não tem ninguém não, tá? Mas parece que não ser tão grande não, né? Parece que lá de fora parecia tão grande. Então, mas não tem escada aí dentro? Não sei. Pelo jeito aqui que eu tô olhando, não tem. Vamos entrar lá pra ver. E a gente tá grifado nesse frio? Então, licença. Licença, boa noite. Taís, olha essa janela, o tamanho que era. Tem alguém aí? Boa noite. Tem uma marmita aqui, ó. Verdade. Olha lá, essa parte de baixo ficou ruim, cara. Toma de ferro. É mesmo. Será que o... Vou falar a menina, não sei, né? O usuário de droga morreu aqui ou em cima? Não sei. Pelo jeito não tem escada aqui não, hein? Ó. Tem coberta. Ó. Boa noite. Dá licença. Tem roupa aí. Boa noite. O que cheiro é esse? O que cheiro é esse? Tem nada aqui. Deixa eu ver. Olha aí, tá de marca de sofrimento, cara? Tem alguma coisa aqui sobrenatural aqui? Fidozão de bosta, cara. E essa coberta aqui, Taís? O que que é isso? Você tem que ver muito aqui, cara. Tá demais. O que é o meu? Opa! Por isso que eu faço? Tem alguém aí? Tiver presença aqui, ó. Chega aqui próximo aqui do meu aparelho. Se tiver alguma coisa aqui sobrenatural, pode aproximar da gente. Nossa, aqui tá fedendo muito, cara. Taís, aqui pelo jeito foi onde pegou mais fogo, hein? Eu acho que o fogo veio de lá, Thiago, assim, ó. O que tem que ver? Então, isso que eu tô tentando ver. Isso é um anel, não parece? Parece um anel. O que que tá fazendo um anel lá? Aqui não deu presença, não. Vamos ver se a gente consegue ver lá em cima. Eu acho que aqui dentro não tem escada, só lá fora. Olha o tanto de marca, ó. Não sei se na câmera pega. É só, aqui pelo jeito eram duas casas. Eu escutei o passo aqui, ó. Então, eu escutei também. Como se estivesse passando aqui pra aquele cômodo lá. Foi aqui, né? Mas não tem nada aqui, meu. Será que tem algum buraco aqui, Thiago? Eu escutei também. Não, né? Acho que não. Taís, ou um óculos? Mas tá sem lente, ó. Mas, ó, tem bastante lixo, Thiago. Tanto aqui quanto lá dentro, né? Remédio, esmalte. Eu acho que ele entra de vez em quando. Acho que eles vêm aqui, ó. Acho que durante o dia. Ah, eu acho que deve vir sim, cara. Então, eu tenho que abaixar aí. A minha cabeça pega. Será que tem escadeira aqui mesmo, cara? Ah, pelo jeito deve ser, cara. Mas estranho, né? Deve ser de anão. Não. Você é anãozinha? Boa noite. Olha o tanto pichamento, cara. Tem alguém aí? Agressão visual. Nossa, Taís, olha aqui o tanto de... Tanto de lixo, cara. Caramba, cara. Ó, tem um vermelho escrito aqui, ó. Tem um vermelho aqui, ó. Então. Taís! O que foi? Tem gente aí. O que? Boa noite. Tem gente aí. Tem gente aí? Tem. Ei! Vai ali, vai ali, vai ali. Vai na porta, vai na porta. Alguém? Taís! Taís! Fica atrás de mim! Vi! Oi! Tinha alguém aqui, cara! Alguém caiu! Taís! Taís! Se escondeu Ô amigo Ei Preciso de ajuda? Ô parceiro A gente não tá aqui pra fazer a mal pra você não? Ô amigo Não é não, Tênis? Cara, eu juro que eu vi alguém aqui onde você tá Aqui? Aí Eu juro pra você que eu vi, cara Parece que você tava usando essa roupa aqui Tava como? De preto Tava aqui, onde você tá? É alguma coisa sobrenatural? Eu não sei, Tiago Você acha que era a gente ou você acha que era o fantasma? Ai, eu não sei, Tênis Olha aqui como tá carregado Tem alguém aí? Olha aqui, Tênis Tô bem aqui, ó Bota aquele cano de lá, ó Passa lá O que que tem aí? Tá, Tênis, ó Cartão Eles devem ter roubado, ó Tá disparado, Tênis Tá disparado Tiago Isso aqui é droga, ó Tem isso aqui Não põe a mão nessas coisas não, cara Não sei, não põe a mão nessas coisas não É injetável, tá escrito Não põe a mão, cara Nauzetrate injetável Nauzetrate? Será que é aquelas drogas de injetar? Será? Olha o cartão aqui, ó Aparecida Ribeiro Então, cara Será que não é roubado, não? Ah, certeza A cara vai dar assim, ó Olha o outro Ivo do... Ivo do... Ivo do... S Silva Eles devem ter roubado, velho As pessoas, cara Os... Os andares Olha lá Olha lá Tão de marca, Tênis Nossa Olha aqui Olha aqui Olha aqui Fer, sinto sua falta Será que é esse Fer que morreu? Acho que algum amigo dele Ou... É Não tem outra explicação Escreveu Olha aqui, ó Fer, vem ficar comigo Caraca, Thaís Deve ser esse cara que morreu É, que tem um vidro colado, ó Ó Tá colado na... Escutou? O que você escutou? Ei O que você escutou, mano? Eu escutei andando Fer, é você? Deve ser Fernando Deve ser Fernando Porque disse que é um... É um homem que morreu O que? Um garoto? Uma pomada Não põe a mão dessas coisas, Thaís Eu gosto de pegar De ver, Thiago Vocês são vestígio Assim que a gente descobre as coisas Adoçante, cara Três tipos de adoçante Ó Quatro adoçantes Eu acho que isso aqui é droga De injetar, ó Deixa eu ver Acho que isso aqui é o que eles usam Só pra colocar aquele líquido, ó Ó Tem outro bagulho aqui dentro, tá vendo, ó? Tem Tipo uma injeção Nossa Thaís, e essa corda aqui? Oi Tá vendo? Thaís, vamos descer embaixo Cara, será que tem alguma passagem Que desce? Não tem, né, cara? Thiago, o que você viu? Não era uma pessoa Porque eu entrei por ali Você entrou por aqui? Não, eu entrei aqui, ó Então? Você foi ali no... Nada O que você acha da gente fazer Um street box? Será, cara? Vai que esse firme... Eu acho melhor a gente ficar ali na frente um pouco Esperando ver se ninguém entra Pra ver, cara Vai que essa pessoa... Que é uma pessoa Mas por onde que ia, cara? Na hora eu achei que tava aqui, cara Que você escondeu Mas você viu o tanto sinal que deu aqui? Caravou Então, mas assim, ó Como já tá tarde de madrugada A gente tem que tomar cuidado Vamos esperar um pouco ali Uns 20 minutos E ver se ninguém entra Se ninguém entrar Naí volta Faz um street box Porque a gente já tá aqui A mó tempão Uma perigosa Vamos descer Dá uma olhadinha ali embaixo Pra nós ser roubados No lugar desse daqui, meu filho É daqui pra... Então Deixa eu tirar a minha coisa aqui Que Deus tá doendo na cabeça Ok? Só tirando aqui, ó Galera A gente vai descer ali embaixo ali agora Mas eu vi alguma coisa Eu vou olhar na câmera também Thaís, você pegou Sim Olha o local aqui, cara Como que é? Fica perto de mim, Thaís Olha o rato Olha o rato Olha o rato É um rato É um ratinho Olha o rato Olha o rato É um buraquinho Você quer fazer street box? Quer esperar um pouco ali? Vamos esperar um pouco ali Vamos lá na frente, ó Mano, eu tô fofo, sim Eu tô com medo de ser roubada, velho Em um lugar desse daqui, cara Então Porque aqui é perigoso Você viu tanta coisa que tem na fã Na cartão de crédito? É alguém que vem aqui E solta as coisas ali Rouba as pessoas E vem desolvar as coisas aqui Rouba a bolsa, carteira Vamos esperar um pouco lá fora, Tiago Vamos Galera, a gente vai sair ali fora agora Vamos ficar de olho Qualquer coisa Se a gente ver alguém entrando Eu vou gravar pra vocês Beleza? Pessoal, a gente já tá aqui há uns 20 minutos E não vimos ninguém entrando lá Só carro e moto passando, né, Thaís? O local é muito movimentado E a gente vai entrar lá agora E vai tentar fazer um Spirit Box Só que eu vou começar outro vídeo aqui Porque ele já ficou longo demais E eu olhei nas câmeras Pegou alguma coisa ali, sim Só que a tela é pequena Não dá pra ver o que que é Mas eu vou encerrar por aqui Até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui